Agora, nós teremos os senhores do trombone. Tudo bom, imagina. Qual é a sua trombone? Ah, tem bombardinha. Não são só senhores que nascem um litro? Vamos lá, trombones e bombardinhos. Eles estão afinando. Para quem não sabe, eles estão fazendo essa afinação. Estão vendo se estão na mesma altura. É com vocês. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Amém. 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 Lembrando que a banda São Marcos foi uma das primeiras do Rio Grande do Sul, banda escolar, a utilizar o trombone de vara aqui no estado, porque antigamente as bandas usavam o trombone de pisto, que é bem mais limitado, e o trombone de vara é utilizado em orquestras, em concertos, em conjuntos musicais, é muito mais versátil. Um som muito bonito dos guris, parabéns Ronaldo, parabéns Guilherme, parabéns a todos os trombonistas. E agora, o que mais?